Meu coração vai ser rebelde para sempre Eu vim aqui dizer que eu aceito seu convite Tá falando do seu aniversário? É, eu quero passar o meu aniversário longe de tudo Comigo? Com você, isso se você ainda quiser Claro que eu quero Que bom, então vamos nessa? Daqui a pouco a Roberta me encontra aqui Ela não vai achar Oi? Nada, vamos Primeiras damas Pedro Procurando o Pedro? Tô, você viu ele? Vi quando ele entrou aqui Eu também Você viu quando ele saiu? Não Eu sei muito bem por onde ele saiu Com a Lucy O que você acha? Que você tá com ciúmes? Meia-noite de aniversário dele Que preferiu sair com a estranha, né? Tem bolo pra ele no porão Esquece o Pedro, Alice Quer saber? Pilar, você tem toda a razão Ele não tá nem aí pra gente Dê o início Tchau 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 Tchau